Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 600 pontos de descarte regular de lixo na capital paraense. No Acre, 17 mil linhas telefônicas móveis foram canceladas em um ano. O Brasil tem índice de gravidez na adolescência acima da média latino-americana. Narrativas sobre a Amazônia em discussão no primeiro círculo de saberes do Narra Amazônia. Na entrevista de hoje vamos falar sobre os direitos dos portadores do HIV. E no bate-papo musical, o trabalho do cantor e compositor Davidson Romero. Hoje é sexta-feira, 25 de maio e Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre meio ambiente. O descarte de resíduos sólidos em Belém é um problema constante. Até agora já foram mapeados 600 pontos de descarte irregular só na capital paraense. Um custo de 2 milhões de reais por mês para o município. No ano passado, a discussão foi intensa sobre o descarte de resíduos sólidos. Motivado principalmente pelos problemas com aterro sanitário de Marituba. Para evitar que situações como essa se repitam, é necessário que todos os agentes sociais se envolvam, inclusive a indústria. A indústria tem total interesse nesse assunto, uma vez que hoje o resíduo que é descartado de forma irregular, ele pode ser matéria-prima para a indústria. Através da indústria da reciclagem, nas suas diferentes cadeias, seja do papel, do plástico, da construção civil. Então é fundamental que a gente possa dar passos enfrentando esse assunto, fazendo a separação, avançando na coleta seletiva, para que a indústria possa aproveitar cada vez mais, gerando emprego, renda e divisas para o Estado do Pará. Além do envolvimento do setor, é importante que os órgãos competentes estejam atentos a outro ponto. Fundamentalmente, diminui a burocracia. Eu acho que a burocracia atrapalha tudo. Por exemplo, isso que o povo está expondo agora, a gente quer exportar resíduo, não pode. A gente quer fazer alguma coisa, não pode. Existe uma burocracia excessiva, é muito papel e pouca ação. Eu acho que nós temos de partir para decidir. Tudo aqui na Amazônia é mais difícil. E nós, para isso, estamos contribuindo com essa dificuldade. Para que esses e outros questionamentos acerca do tema fossem debatidos, a Federação das Indústrias do Estado do Pará reuniu gestores industriais, empresários, universidades, representantes da gestão pública e do terceiro setor. O objetivo desse encontro, ele não é o primeiro, já é o terceiro evento que a Federação das Indústrias do Estado do Pará realiza, e é de congregar os atores envolvidos com essa temática, que é resíduos sólidos urbanos, mantendo esse diálogo de forma permanente, criando soluções, buscando formas de enfrentar esse desafio que é imenso para todo o Estado do Pará e, sobretudo, para a região metropolitana de Belém. Só na região norte são gerados por dia 15.444 toneladas de resíduos sólidos, sendo que mais de 64% desses resíduos vão parar em lixões ou aterros, e 19% são descartados em pontos irregulares. Por isso, além do debate, o encontro da Fiepa é só a primeira parte de um longo trabalho. Hoje a gente vai apresentar uma minuta de um seminário que será realizado em junho por ocasião do Mês do Meio Ambiente, o Dia Mundial do Meio Ambiente. E também nós queremos criar um grupo de trabalho de forma permanente para que esses assuntos possam ser encaminhados com ações concretas, voltadas para a melhoria do assunto de gestão de resíduos sólidos como um todo. E agora vamos falar nas implicações no dia a dia das pessoas face a esta paralisação de caminhoneiros em todo o Brasil, que começou a afetar os supermercados, órgãos públicos e o abastecimento de combustível aqui no Pará. Aqui no Estado, até o início desta semana, a categoria se concentrava em cinco rodovias federais. Desde a última sexta-feira, quando foi anunciada mais uma alta no valor dos combustíveis nas refinarias, a categoria começou a mobilização em vários estados do país. Na semana passada, foram cinco reajustes seguidos diariamente. Com a paralisação nacional, vários setores estão sendo afetados. Até esta sexta-feira, a capital paraense ainda tem combustível para o abastecimento da cidade, mas o interior do Estado já apresenta estoques reduzidos. No setor de supermercados, segundo a Associação Paraense de Supermercados, As paralisações já causam desabastecimento nos supermercados, em especial de itens como frutas, legumes e verduras. Produtos como carnes e industrializados, que levam proteínas no processo de fabricação, já estão com as entregas comprometidas pelos atrasos no reabastecimento. Na Seasa de Belém, não chegaram a 50 o número de caminhões para abastecer a central. Em média, costumam ser 500 caminhões diariamente. Com isso, alguns produtos sofreram reajustes. A saca da cebola, por exemplo, que é comercializada em média a R$ 50, foi encontrada a R$ 180 na manhã de ontem. Em relação ao transporte coletivo na capital e região metropolitana de Belém, não há motivos para redução na frota de ônibus, segundo a CETRANSBEL, pois o combustível utilizado pelos ônibus é abastecido via navio. E mudando de assunto, no Acre, 17 mil linhas telefônicas móveis foram canceladas em um ano. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações. O Acre registrou o cancelamento de 17 mil 887 linhas telefônicas móveis de março de 2017 a março deste ano. Os dados são da Anatel. No estado, o número de linhas sofreu redução de 785 mil 959 para 768 mil e 72 linhas. Ao todo, segundo o levantamento da Anatel, a redução de linhas foi de 2% nesse período. Em todo o Brasil, no último ano, a redução foi de 7 milhões de linhas, uma queda de 2,88%. Mas em relação ao mês de fevereiro, o mês de março apresentou um pequeno aumento de 130 mil 690 novas linhas. Estima-se que mais de 800 mil pessoas vivam com o vírus HIV em todo o Brasil. O último levantamento divulgado no ano passado estimava um total de 827 mil soropositivos em todo o território nacional. E na entrevista de hoje, conversaremos com o advogado Paulo Barradas sobre os direitos de pessoas com o vírus HIV. O tema foi sugerido por um dos nossos telespectadores pelo nosso WhatsApp. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Por isso, desde já, a gente agradece a participação de quem está sempre enviando mensagens para a gente. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir um tema para a nossa entrevista, você pode enviar o nosso número 9802-3444. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as sextas-feiras. Doutor Paulo, a gente viu aí que um telespectador muito atento. Gostaria que o senhor falasse dos direitos das pessoas que possuem doença crônica, principalmente o HIV. E a primeira pergunta, a gente pode falar sobre como funciona a aposentadoria para pessoas que têm essas doenças incuráveis. Pois é. Muito obrigado pela pergunta. Realmente é uma situação que deve ser tratada de forma especial, de forma diferenciada. A presença do vírus do HIV nem sempre desencadeia a doença AIDS. É possível que a pessoa seja portadora do vírus, mas não tenha manifestado, não tenha desenvolvido a doença. O que não traz a ela nenhum direito na forma da lei, porque ela não é doente. Ela não teve a sua saúde abalada, apesar de estar portando este vírus. Quando ela passa a desenvolver a doença, aí a situação é diferenciada. Existem estágios da doença. E hoje, a nossa ciência, com a graça do bom Deus, está conseguindo aumentar a longevidade do paciente portador de AIDS. E está segurando 20, 30 anos as pessoas, mantendo um padrão saudável de vida, graças a Deus. Novos medicamentos, novos tratamentos, uma qualidade de vida legal. Então, isso significa que a AIDS, como outras doenças, ela tem estágios. Então, se o estágio da doença impede a pessoa de exercer a sua atividade profissional, a sua atividade laborativa, ela certamente vai ter direito à aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez é a mais beneficiada de todas as aposentadorias, porque ela não possui descontos, praticamente. Ela é o valor integral, não desconta o imposto de renda. Porém, a pessoa é possível que o trabalhador seja portador do HIV, desenvolva a doença, mas que a controle de tal modo a não interferir na sua capacidade laborativa. Esta continua na ativa, normalmente, enquanto ou ela não atingir os critérios para uma aposentadoria normal, uma aposentadoria por tempo de serviço, juntando aí o critério de idade e de contribuição, ou então ela chegar num momento em que a doença a impeça de trabalhar, onde ela fará jus a uma aposentadoria por invalidez. Paulo, nós falamos de aposentadoria e quanto à isenção de imposto de renda para essas pessoas? Pois é, as pessoas, todos estão iguais perante a lei, diz o artigo 5º da Constituição Federal. Direitos fundamentais, aqueles direitos que no plano internacional são direitos humanos. Isso significa que se a pessoa já se encontra na inatividade, mas contraiu a doença estando na inatividade, ela tem direito à isenção do imposto de renda, porque ela é tratada da mesma forma como aquele que está na atividade, vai se aposentar agora por invalidez e não vai pagar absolutamente nada de imposto de renda. Então, todos são tratados da mesma maneira e o desenvolvimento da doença possui esse condão, na forma da lei, de isentar o pagamento do imposto de renda. Outra dúvida dos nossos telespectadores é a respeito do direito ao passe-livro nos coletivos. Se essas pessoas com HIV AIDS têm esse direito? O passe-livro nos coletivos é uma prerrogativa dos idosos e não das pessoas portadoras de qualquer tipo de doença, a menos que comprove, e poderá buscar isso em juízo, que o coletivo é um meio dela buscar o seu tratamento e que sem o coletivo ela não terá tratamento e ela não tem condição de ter esse tratamento efetivamente, a não ser com a gratuidade do coletivo, pelo distanciamento da sua casa em relação ao local do tratamento ou por qualquer outro fator. Tirando isso, o passe no transporte público será na forma da regra geral, a isenção é para os idosos. Agora, o governo, ele dá algum tipo de suporte para o tratamento, como transporte para essa pessoa, auxílio de remédios? Quando isso não acontece, como a gente muitas vezes vê, né, doutor Paulo, os remédios estão em falta nas unidades de saúde, o que esse paciente pode fazer? O governo é obrigado nas suas três esferas a garantir todo o tratamento. Então, vamos voltar para a Constituição Federal, artigo 5º, todos têm direito à saúde, a saúde é um direito fundamental. Se a saúde não for contemplada do cidadão, ele está sendo tratado de uma forma que não é digna do ser humano, está tendo um tratamento abaixo da linha do tratamento humano, do tratamento digno do ser humano. Então, a pessoa portadora da doença vai ter o seu tratamento, ela pode morar em qualquer município do país, ela vai ter o tratamento. Ah, mas no meu município não tem tratamento. Ela vai ter direito ao TFD, ao tratamento fora do domicílio, onde o município dela vai deslocá-la até onde haja esse tratamento e ela vai receber os remédios, vai ter todo o tratamento, vai ter todo o acompanhamento, enfim, vai ser tratado como cidadão. E aqui eu gostaria de fazer um parêntese. Eu, ministrando cursos entre os profissionais de saúde, descobri que alguns municípios estão dando informações erradas sobre o tratamento fora do domicílio. Alguns municípios estão dizendo que aquelas pessoas que ganham Bolsa Família ou que ganham outro auxílio do governo não fazem jus ao tratamento fora do domicílio. Isso é mentira, isso é uma maldade com quem está precisando. Tratamento fora do domicílio é um direito de cidadania e que não é interceptado ou impedido por qualquer outro benefício do governo, nem Bolsa Família, nem Bolsa Escola, nem Bolsa Vale Gás, nem absolutamente nada. Qualquer determinação ou qualquer ação do poder público, municipal, estadual ou federal, contrário a isso, o paciente deve procurar o Ministério Público da sua cidade que certamente adotará as medidas judiciais para coibir e para trazer toda a situação à letra da lei. Dr. Paulo, a gente agradece seus esclarecimentos e a gente deixa mais uma vez o nosso contato para você que está nos acompanhando. O nosso WhatsApp é o 988023444. Se você ainda ficou com alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema para as nossas entrevistas, é só enviar para a gente que a gente recaminha para o Dr. Paulo e também pode agendar uma entrevista aqui. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Sr. Paulo. Hoje é o último dia para renovar o contrato do Fundo de Financiamento Estudantil FIES para o primeiro semestre deste ano e segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cerca de 1,1 milhão de financiamentos devem ser renovados. Os contratos do FIES precisam ser aditados todo semestre. O FIES concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Os estudantes que ingressaram no programa a partir de 2018 aderiram ao novo FIES que tem diferentes modalidades possibilitando juros zero e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato. Depois de mais de 50 anos de trabalho na erradicação e prevenção da febre afitosa nos rebanhos, o Brasil recebeu a certificação de país livre da doença da Organização Mundial de Saúde Animal. As ações compartilhadas entre os governos federal e estaduais, o setor privado, incluem a vacinação nos pastos, a vigilância nas fronteiras e a estruturação da rede laboratorial do país. A maioria dos estados brasileiros já tinha o reconhecimento de zona livre da afitosa com vacinação. Agora, com o novo status sanitário, a comercialização de carnes e animais vivos será facilitada tanto dentro quanto fora do país. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arco de Ocesso de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. Você acompanha ainda nesta edição. O Brasil tem índice de gravidez na adolescência acima da média latino-americana. Narrativas sobre a Amazônia em discussão no primeiro círculo de saberes do Narra Amazônia. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre saúde. O Brasil tem índice de gravidez na adolescência acima da média latino-americana, conclui a Organização Mundial da Saúde. Além dos problemas socioeconômicos e psicológicos, um dos maiores riscos de uma gravidez precoce são as doenças sexualmente transmissíveis. A adolescência é uma fase de descobertas e de escolhas que podem ter influência determinante no presente e no futuro de cada pessoa. Uma gravidez não planejada, por exemplo, pode interferir diretamente na vida de muitas jovens. Os maiores impactos é que ela tem todo um... deveria ter, até pela falta de educação, ela não tem. A falta de educação, educação mesmo, não da má... a educação a nível educacional. Deveria ter todo um projeto de vida e que às vezes ela tem esse projeto de vida e é interrompido por uma gravidez não desejada. Uma gravidez que não é planejada, que ela estava bem na flor da idade, beijando muito e que de repente ela é engravida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada mil adolescentes brasileiras entre 15 e 19 anos, 68,4% ficaram grávidas e tiveram seus filhos. O índice brasileiro está acima da média latino-americana, estimada para 65,5%. Essa adolescente de 15 anos sentiu o impacto e a responsabilidade de gerar uma vida tão jovem. A minha menstruação atrasou e foi uma sensação bem estranha, bem ruim, na verdade, porque é desesperador. Eu engravidei com 14 anos e foi difícil contar para minha mãe e para minha família, tanto que eu só contei depois de cinco meses. E depois que eles saberem, eles ficaram bem decepcionados. O tio a acompanhava na consulta e contou sobre o susto da família ao descobrir a gravidez. No começo foi impacto, né? Porque a gente não esperava. Mas agora não, a gente está dando todo o apoio para ela, tanto psicológico. Tudo que a gente está podendo fazer, a família toda se uniu e está apoiando ela. A gravidez precoce traz riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Quando ela engravida, aí vem todos aqueles problemas da gravidez comuns. Ou sono, já tem muito mais sono. Aí tem dor nas pernas, dor no quadril, dor na costa. Tudo isso ela já quer ficar dormindo. Ela já não quer vir fazer o pré-natal. Tem a parte da vacinação que ela tem que fazer. Os exames laboratoriais. Ultrassom para acompanhar o desenvolvimento do bebê. Então, se deixar a adolescente de 12 anos, 11, 13, 14, 15 anos, seja que a idade for dessa adolescência, ela vai querer ficar em casa dormindo. Então, a família tem que dar apoio para acompanhar essa gestante, para que ela venha fazer um bom pré-natal. As adolescentes precisam passar por acompanhamento multiprofissional para enfrentar a mudança de vida. A gente recebe, elas chegam referenciadas das unidades básicas de saúde, né? E a gente faz o atendimento generalizado com elas, né? Assistente social, psicólogo, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas e nutricionista. Então, a gente faz o atendimento, o acompanhamento delas é mensal. Elas vêm uma vez no mês, de acordo com a necessidade. Algumas voltam a cada 15 dias, depende do caso. Entre os diversos problemas e riscos da gravidez, estão as doenças sexualmente transmissíveis. É que o índice de jovens com HIV, na faixa de 14 a 29 anos, aumentou muito. E é verdade, é comprovado aqui. O que nós temos pego atualmente, atualmente já há uns anos atrás, há mais de 3, 4 anos, Nesses últimos 3 anos, a gente percebeu aqui no nosso atendimento, na prática, o aumento de adolescentes com HIV positivo. De gestante como um todo e adolescente vinha aqui com 14 anos, grávida e HIV positivo. Principalmente pela desinformação, né? Elas são muito desinformadas e acabam adquirindo doenças graves, que são associadas muitas vezes ao quadro da gravidez, né? Como a sífilis, como a HIV, como os condilomas da vida, que são os HPVs. Como não tem informação, acaba junto com a gravidez, vindo muitas dessas doenças associadas. A polícia militar informou que 8 rodovias estaduais estão interditadas. No total, são 15 rodovias bloqueadas no Pará, sendo que 7 pontos são em rodovias federais. Além da região metropolitana de Belém, protestos ocorrem no Nordeste e no Sudeste do Estado. Vamos acompanhar agora alguns vídeos que chegaram para a nossa redação sobre as manifestações aqui na região metropolitana de Belém. Neste primeiro vídeo, podemos ver a ação de mototaxistas em manifestação. De acordo com as informações, eles se juntaram com os caminhoneiros, dando apoio à manifestação contra o aumento dos combustíveis. Neste outro vídeo, também na BR-316, no quilômetro 23, podemos ver a categoria dos mototaxistas já em apoio aos caminhoneiros. Neste outro vídeo, notamos o túnel do entroncamento intrafegável. Os motoristas tinham que retornar com seus veículos para seguir viagem. No outro vídeo, também enviado por nossos telespectadores, podemos ver que a BR-316, em Benevides, aparece tomada pelos protestos dos caminhoneiros. As filas eram quilométricas. Já neste vídeo, enviado logo depois da reunião de mais de seis horas com representantes de entidades de caminhoneiros nacionais, os caminhoneiros revelam que não aceitaram a proposta do governo federal e continuam com as manifestações e bloqueios nas rodovias. A Polícia Civil do Acre lançou um número de WhatsApp para a população fazer denúncias que ajudem nas investigações da Divisão de Investigação Criminal em Rio Branco. Juliana Brito tem mais informações. A conta de WhatsApp da Polícia Civil do Acre não será utilizada para receber ocorrências, mas sim denúncias. A ideia é que, a partir desta ferramenta, o crime organizado no Estado do Acre possa ser combatido com a ajuda da população. É importante lembrar que, ao fazer a denúncia, a pessoa não terá a identidade revelada. Então, se você tem informações acerca do crime organizado no Estado do Acre, mande uma mensagem para o WhatsApp com o DDD 68, número 99922 1111. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. E vamos agora acompanhar a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, na capital paraense, o sábado será de sol pela manhã, com chuvas ao longo da tarde. No domingo, a previsão é de céu encoberto, com pancada de chuvas e trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. Em Coruatá, no Maranhão, o final de semana será de céu com muitas nuvens. O sol pode aparecer a qualquer momento, mas não estão descartadas as chuvas. A temperatura pode variar entre 24 e 34 graus. Em Rio Branco, no Acre, o sábado amanece com sol, mas ao decorrer do dia, a chuva pode aparecer. No domingo, a previsão é de sol durante todo o dia. A temperatura pode variar entre 16 e 30 graus. As narrativas sobre a Amazônia existem desde as grandes travessias oceânicas. Escritores, naturalistas, intelectuais, artistas e a mídia, a partir de olhares distintos, mostraram e mostram essa região. Os modos de falar sobre a Amazônia são os objetos de pesquisas das Universidades Federal do Pará e da Universidade da Amazônia, que se preparam para o primeiro círculo de saberes do Narra Amazônia. A Amazônia é rica em biodiversidade e recursos naturais, mas não é só isso. Ela também é rica em linguagem. Foi por isso que professores e estudantes da Unama e da UFPA criaram o grupo Narra Amazônia. O grupo Narra Amazônia foi criado em 2015 com o objetivo inicial de ser um grupo de estudo. Só que daí para adiante muita coisa aconteceu. Então de grupo de estudo ele virou a grupo de pesquisa. Hoje nós reunimos alunos da graduação e da pós-graduação da Unama e da UFPA. O grupo de pesquisas narrativas contemporâneas na Amazônia paraense conta com 30 pesquisadores que buscam compreender as interações sociais através do estudo da narrativa, independente de como ela seja. Estamos pensando textos da mídia, na literatura, nas artes que estão falando sobre a Amazônia. Então nós estamos discutindo modos de falar sobre a Amazônia. Para ampliar o leque de discussões acerca do tema, o grupo de pesquisa em parceria com o Sesc Boulevard promove seu primeiro Círculo de Saberes. O Círculo de Saberes do Narra Amazônia, que é o primeiro, ele vai ser realizado no Sesc Boulevard nos dias 29 e 30 de maio. Qualquer pessoa pode participar. A inscrição é gratuita, então é só você se inscrever no dia 29, que é o primeiro dia, a partir de 8 da manhã. As inscrições vão acontecer ao longo desta manhã e com direito a certificado. Uma oportunidade para quem sabe também fazer parte do grupo. O grupo Narra Amazônia, ele é um grupo fechado de pessoas que estão, geralmente, ou elas estão na graduação ou elas estão na pós-graduação, seja mestrado ou doutorado da Unama e da UFPA. Ah, mas eu sou professor de uma escola pública, eu quero participar. Pode, na verdade está aberto a todos. Então, é só você chegar e começar a participar das nossas atividades. Agora, para você ser um participante, você tem que vir para as reuniões. Então, as nossas reuniões, elas são grupos de estudo, com leituras prévias mesmo de temáticas acertadas pelo grupo. Temos também bate-papos, temos mesas redondas. Se você quiser saber mais sobre a gente, é só entrar no Facebook, nós temos um grupo aberto, é só procurar lá Narra Amazônia e você vai ver todas as nossas informações, nossa história e também os nossos convites para os eventos, estão todos lá. Só reforçando, o circuito de saberes do Narra Amazônia acontece nos dias 29 e 30 de maio, no Sesc Boulevard, que fica na Boulevard Castilho França, 522, no bairro da Campina. Estão abertas as inscrições para a seleção de 380 empreendedores populares de Macapá que desejam participar de 15 cursos e 5 oficinas de capacitação. Juliana Prito tem mais informações. São cursos de empreendedorismo voltados para o ramo alimentício. Neles poderão se inscrever profissionais formais ou informais que atuam no ramo, com mais de 18 anos de idade e o ensino fundamental até a quinta série completo. Para se inscrever, é necessário preencher um formulário presente no site www.macapá.ap.gov.br. Além disso, também é necessária a apresentação de documentos básicos de identificação e uma declaração com no mínimo duas testemunhas que confirmem que o profissional atua no ramo. O resultado preliminar está previsto para o dia 29 de maio. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. A cidade de Ourém completa 291 anos de fundação e para celebrar o aniversário nesta sexta-feira à noite, as ruas do município ganham brilho e a cor de uma das principais manifestações culturais do Estado, o Arrastão dos Bois. Uma tradição mantida há mais de 50 anos nas comemorações alusivas ao aniversário da cidade no dia 29 de maio. E desta vez, quem ganhará as ruas na programação dos 291 anos de fundação de Ourém serão os bois Lapixincha, Pai do Campo, Geringonça e o boi Flor do Campo. O encerramento das atividades em torno do aniversário da cidade será na terça-feira, quando a cidade completa 291 anos de fundação e 256 anos de emancipação. A programação inclui Missa Campal em frente à Praça Magalhães Barata, às 19h, com fogos de artifício e bolo. Na sequência, a população segue em procissão até a Praça da Matriz, finalizando as comemorações com o show católico das Irmãs Pequeninas do Maranhão. E vamos aproveitar agora para acompanhar a agenda cultural para este final de semana. O grupo de carimbó Som de Pau Oco será a atração desta sexta-feira, dia 25, no projeto Pôr do Som na Estação das Docas. A apresentação vai começar às 7 da noite na Orla do Complexo Turístico, com entrada gratuita. Neste sábado, a música popular brasileira vai tomar conta da Praça do Carmo. Uma roda de compositores com a presença de Arthur Espíndola vai contagiar o público que passar na praça a partir das 2 da tarde. No sábado, também haverá narração de histórias infantis no Sesc Boulevard. A história deste sábado será a Sopa de Letrinhas e Olhe o Aviãozinho, contada por Inaé A Paz, a partir das 9 da manhã. A entrada é franca. No bate-papo musical desta semana, a Juliana Brito conversa com o cantor e compositor Davidson Romero. Ele é conhecido principalmente no interior do estado do Pará. No bate-papo musical de hoje, a gente recebe o cantor e compositor Davidson Romero, que se prepara para lançar o seu primeiro EP. Tudo bem, Davidson? Tudo bem, Juliana. É uma satisfação enorme estar aqui na TV Nazaré com vocês, falando um pouquinho aqui da minha carreira, dos meus 20 anos, do meu EP que eu vou lançar agora, no segundo semestre, no Sesc. Davidson, eu vou começar te perguntando como é que foi que tu nasceste para a música, em que momento tu decidiste, é isso que eu vou fazer da minha vida, é para isso que eu nasci. Quando é que foi isso? Eu sempre gostei de música desde criança, né? Sempre. Sempre tive aquela paixão pela música. Eu me lembro que todos os aniversários que eu ia, se tivesse uma música ao vivo, eu já queria subir no palco, já queria cantar. Era uma coisa assim, uma, como é que eu posso dizer, uma ansiedade mesmo para ser artista. Eu chegava no meu quarto lá, pegava o vidro de desodorante, fazia o que era o microfone e começava a cantar dentro do quarto, né? Como se eu estivesse no palco mesmo, já cantando para o público, para a galera. Onde começa e onde termina o amor, eu preciso saber, que rumo vai tomar meu coração, se ele vai ficar ao léu. Onde começa e onde termina o amor, eu preciso saber. E essa música ganhou um videoclipe, né? Recentemente. Exatamente. Foi gravado em Porto Alegre, no meio da cidade. Como é que foi essa experiência? Bem, eu estava indo para Porto Alegre assistir o show do Ficólios, que sempre foi uma referência, era uma música internacional para mim. E assim, eu tinha um projeto de música para casamento. Aí eu queria fazer na abertura a cerimônia de casamento, né? Porque eu sempre toco em eventos também. Aí eu falei com o Daniel Marver, que é o produtor de lá. Falei, Daniel, você estava querendo fazer uma música dentro do estúdio para me divulgar o projeto, né? Que tal a gente fazer uma música andando pela cidade? Já colocou em Porto Alegre, estou indo pela primeira vez. Vamos fazer uma música andando pela cidade. Eu já tinha essa música, né? Com a Rumo já tem uns seis anos já de existência. E ele topou a ideia e saiu o videoclipe lá pelas ruas. Ficou um trabalho muito excelente. A produção dele é muito boa lá. E Porto Alegre é uma cidade muito histórica, né? Tem muitas coisas bonitas para explorar. E eu fiquei muito feliz com o resultado, né? Uma outra coisa que eu queria muito saber é a respeito do teu novo trabalho, desse EP. O que as pessoas podem esperar e me contar também um pouquinho sobre como foi o processo de produção dele. Primeiramente, o título Eterno Aprendiz, ele surgiu de uma frase minha. Aquelas frases em caixa alto no Facebook. Aí eu coloquei um dia assim. A beleza mora na simplicidade, né? Você vive uma vida simples, né? Ali está a beleza ali da vida, né? Às vezes a pessoa não precisa ter muito para ser feliz, né? Então por isso que eu potei esse título. A beleza mora na simplicidade. O Daniel Bastos, que foi o produtor do show, ele falou. Amigo, eu gostei muito dessa tua ideia. Eu posso fazer uma letra em cima disso? Claro, Daniel. Fica à vontade. Foi que surgiu o nome Eterno Aprendiz, né? Que foi uma música que a gente fez. Que uns 20 artistas participaram, né? Cantaram. A gente fez essa música com proposta de final do ano. E ela teve assim o tema do show, né? E esse EP eu gravei no passado, no Sesc, ao vivo, né? Aí eu gravei em relação com música mineira, que eu gosto também. E foi o meu primeiro trabalho, assim, autoral. Foi esse EP. E para quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, os teus próximos shows, como é que pode te encontrar? Olha, eu estou fazendo na Estação das Docas, né? Esse mês de maio. Quem quiser me prestigiar, eu estou por lá, fazendo o trabalho couve, né? Toco algumas músicas couve, mineira, música internacional, que eu gosto. Muito obrigada, Davidson, por ter aceitado o nosso convite, por vir mostrar o teu trabalho aqui no nosso jornal. Muito sucesso na carreira sempre. Obrigado, obrigado, Juliana, TV Nazaré, que sempre está apoiando os artistas paraenses. É sempre uma honra estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigada. E o Nazaré Notícias vai ficando por aqui. E a gente se vê na próxima semana. Um ótimo final de semana a todos.